Tá, a gente vai fazer uma parada que eu vi ontem, mano. Jogar de Punk usando a Vi pra subir, mano. Talvez dê ruim. Talvez dê ruim. Sartans. Ah, é só low hole. Esponjos, né? É. Meu, não vou fazer essa LW. Outra vai. Olegante. 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 Dax game do nada, fuck it. Pô, esse cara realmente tá fazendo re-roll comigo tendo set of eyes, mano. For real. É, eu acho que ele vai pivotar, não é possível, velho? Que isso aqui é Jinx. Fala, rapaziada. Passando aqui rapidamente pra pedir que se tu tiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí e deixa o like também. Vai, se inscreve aí, rapaziada. Ei, não pula não. Vai, se inscreve. Se inscreveu? Beleza. Obrigado, então. Valeu. Falou. É agora, hein? Ufa. Não, vai e fica. Vou jogar de punk mesmo. É agora, hein? Ufa. Porra, não queria upar isso, velho. Até 20. É, eu vi isso aí, Alphahel. Mas a Jinx só não quis vir, né, mano? É, eu vi isso aí. Cara, eu espero que quando eu fechar a BT eu pare de perder, mano. Porque nesse momento eu estou com um pouco de medo. Eu tô com um pouco de medo. Caralho, o Sonic é todas as espátulas do jogo, velho. Olha como é difícil fazer o 10 pentakill. Ele já tem duas. Só a Shou Chosen Penta e level 9. Acho que vai cair contra o Mid. A Jinx não tá na pegada, né? Ah, caiu outro menino. Ah, isso que é foda, pô. Que porra é essa? Isso que é foda, pô. Que porra é essa? Tem que chorar com mais vontade. De se pular, velho. Começo a ficar com medo da partida. FF. Cara, que porra é essa aqui, cara? Meu Deus. Ah, cara. Que merda é essa, velho? Zero itens ofensivos, pô. Zero itens ofensivos, pô. Isso não é... Pô, nem existe esses itens. Papo reto mesmo, velho. Acabaram com o meu jogo, velho. Acabaram com o meu jogo, velho. Cara, tipo... Cara, tipo... Ah, velho. Sei lá. Eu dropei zero itens ofensivos, mano. Eu não consegui buildar a vai, mano. Passou duas espátulas que eu não consegui pegar também. A gente tá tentando pegar um top 6 aqui, eu acho, mano. É o melhor que dá. Agora eu não quero mais a espátula. Cara, não passa BT nem fudendo, cara. Meu Deus do céu, velho. Eu não quero mais a espátula. Pior que eu não tive controle nenhum sobre essa partida aqui. Até acho que a cal foi boa. Da comp. Só não rolou. Eu aceito um top 6, eu acho. Pior que esse lobby tá surpreendentemente muito fraco. Eu tenho um cara de Seraphine top 1 que nem bateu a Seraphine 3 ainda. Ah, é. Tenho certeza que eu tô contra ele. Eu chamei muito, velho. Oh, no. Tá, tamo contra o cara de Ione que não hitou o Ione 3 ainda. Mas, tipo assim, eu não acho que eu ganhe. Ele tem Kiana. Outra capa. Caralho, velho. Mano, que show. Fica da... Ah, vai tomando o cara. Cara, sério mesmo, pô? Cara, sério mesmo, pô? E aí, isso aí. Cara, me dá um top 6 mesmo, velho. Tá pago, eu acho. Olha os meus itens, cara. Que pô é essa, velho? Cara, que isso? A gente tá ganhando, velho. A gente tirou o last stand do mano. Que pô é essa, velho? Olha os meus itens. Que nojo, que nojo. Cara, que nojo, que nojo, velho. Que pô é essa? Eu tenho quase certeza que eu tenho o worst team build, velho. Da partida. Não é nem o worst team slot mais. Top 6 e subindo. PS, please. Não, mais me tem de tanque não, cara. Um Yorick 2 no 7, no 8. Quer dizer, do nada. E é isso, cara. O mido tem uma Kiana 2 no 8, velho. Eu também quero meu Yorick 2 no 8, please. Vai, vai. Acaba com eles. Tu consegue, vai. Legal. Gold. O Slav tá muito fraco, pô. Aqui, ponto de canal secundário. Aqui vai dropar maguinhos. Close. Tá bom, boa loss, boa loss. E aí, top 5 e subindo. Olha o EZ do cara, deixa eu ver. Eu não tinha reparado, mano. Impossível vir só item defensivo agora, né? Impossível. Tá. A Jinx que batia rápido. Não é acreditável que aconteceu nesse jogo aqui, cara. Como eu não tô de oitavo, eu não sei. Top 4. Top 3. Mais uma peça pro presente dos caídos. Cara, tem um Ione 2 no top 4, pô. Eu não vou ganhar esse lobby, né? Não faz sentido. Tá. Não, eu não vou ganhar. O outro jogo que eu tinha Riven 3, level 10, Caim 2, Kiana 2, eu fui de segundo. Tá ligado? Intertenimento, cara! Não é possível. Que isso, cara? Na maldade. Que isso, mano? Eu aceito meu Ione 2, não tem problema. Não tem problema. Vai, Midor, eu confio. Tu rita, tu rita. Merda, cara, ele rita o mesmo. Top 2 e subindo. Podia vir um Lucian, né, mano? Lucian Jazz aqui, velho. Ai, meu Iorik não lutou duas vezes. Como assim, perde aí, cara? Olha a minha confi, cara. Minha vontade é de pegar essa aqui, eu nem reforjar ela inteira, pô. Essa vai, quer dizer. Obrigado pelo 5 conto, mano. Mas calma, ainda tá dando ruim, velho, eu acho. Pior que aqui deu ruim, mano. Ah, eu tenho Uniquilinhas! Ai, mas eu não posso esquivar ele. Vale a pena isso, velho? Vai, Urgot. Motiva. É, então, o stand do zack é muito bom, velho. Concordo. Era só acertar a side, mano. Tipo, side contrária. Ganhou. O clube mais fraco da história, pô. Que isso, cara? Olha os meus itens, velho. Tchau, tchau. É, dê. Por favor, deixa eu ver.